É hora de agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Que Deus nos dá mais um dia de vida E eu tenho certeza que Deus é muito bom Agradeça ao Senhor quando você acordar cedo Ele vai te dar muitas bênçãos Eu tenho certeza que o dia será abençoado Em nome do jeito que eu quero fazer um cafezinho aqui Bom dia, bom dia, bom dia Quem está acordando agora Quem está acordando agora vai trabalhar Neste sábado ano novo cedo Ó, fazer um café já Pra animar, né? Bom dia, bom dia, bom dia Alô, Paulinho Tirola Meu amigo Paulinho Tirola, bom dia Olha, Paulinho, você é um menino muito bom, guerreiro, viu? Eu nunca esqueço de você Quando você andava por aqui Façando as divulgações aí do... Como é que falou lá? Do Matex, né? Paulinho, Paulinho Guerreiro Tirola Eita, meu amigo